Bem-vindo a oito, meu nome é Tadeu Veiga Bom dia, essa é uma caminhada de 15 minutos É uma caminhada histórica para mim, estou voltando para IBM do México Para aplicar o treinamento de liderança para gerentes de projeto Para mim é muito significativo voltar depois de dois anos É uma honra, estou muito feliz, muito satisfeito E eu vou compartilhar aos ônibus, ônibus V8 Vou compartilhar um pouco dessa história e um pouco desse conteúdo com vocês Obrigado, acompanha aí, até mais Agora os ônibus aqui no México, vou falar para você É uma história a parte, vou gravar um vídeo só para eles Vou tirar algumas fotos aí para compartilhar E eu tinha recomendado para minha irmã pegar uma Vamos ver o que vai acontecer Quer saber de cara as vantagens do Airbnb? Vou te mostrar aqui na minha caminhada Que eu estou levando 15 minutos Como que já está o trânsito, agora 7 e meia da manhã Na cidade do México Dá uma olhada Ali na frente já está tudo parado Eu praticamente vou indo a pé Mais rápido que os carros Dá uma olhada aqui, ó Todo mundo parado aqui Então eu vou caminhando Junto com os carros Então só que eu estou economizando aqui De tempo e dinheiro Já vale a pena procurar um local bem próximo Olha que legal Que bem cuidado que é aqui O canteiro central da avenida Da avenida Bem em frente aqui Chegando na IBM Essa flor amarela É a flor típica da época E fica muito simpático tudo aqui Prevento para mostrar o trânsito Para dizer a vantagem que é ficar próximo O que é qualidade de vida 15 minutos a pé Estou chegando aqui no escritório Para mais um dia Até logo, obrigado! Bom dia! Aqui na caminhada do segundo dia Para dar continuidade no workshop Liderança para gerentes de projetos Hoje muito mais tranquilo Muito mais feliz Fui muito bem recebido aqui Pelo pessoal da empresa E Durante essa caminhada então Posso refletir um pouquinho Que é Por que será, né? Que a Que a IBM Paga Minha passagem Minhas despesas Minha passagem Minhas despesas Mais as minhas horas Para ficar três dias aqui Num workshop de Inter... É... Habilidades interpessoais Liderança e relacionamento Eu sei o porquê Eu sei o segredo Eu sei o segredo E eu vou compartilhar com vocês Nos próximos cursos Estou muito feliz com o resultado E... Não vejo a hora de poder compartilhar e oferecer A todo mundo Essas... Essas ofertas que a gente tem aqui Muito obrigado e até lá Ok... Vamos terminar hoje O tema De Team Skills Falando de Considerações culturales e Team virtuales Mañana Finalizamos Falando de Carenciamentos e conflitos E Acuerdos O foco Para todo o dia Falando de SDI Buenos dias Hoje é o terceiro dia E último Do workshop de liderança Hoje é o dia dedicado a SDI Muita expectativa Muito trânsito Dá um tchopo buzão ali ó Muita expectativa para hoje Mais tarde eu informo como foi Até mais Obrigado